Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você o script perfeito pra sua raça V4. Isso porque com essa parada aqui você vai conseguir finalmente encontrar sua ilha da miragem, teleportar até a engrenagem, pra ter noção até mesmo os triais ele consegue desenrolar pra você. E pra galera que tem medo aí de não conseguir derrotar os caras que fizerem o trial junto contigo, não precisa se preocupar porque esse script derrota os caras também. Além disso, você vai conseguir chegar ao level máximo em apenas 6 horas, consegue desenrolar também a sua CDK e Soul Guitar com extrema facilidade. Fora que essa parada aqui consegue solar completamente no automático todo o Hulk e Seas. Então Terror Shark, Aspiranhas, Leviathan, tudo que aparece no mar pra te atrapalhar não vai ser mais nenhuma dor de cabeça. E o melhor de tudo, cara, é que esse script aqui não precisa de K, então tu não vai ter dificuldade nenhuma pra usar essa parada. Juntamente com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados em Sion By From, ou seja, meu mano, pode utilizar sem medo, nada demais vai acontecer na sua conta. Claro que o jogo ainda tem denúncias, então vamos evitar utilizar tanto esse como qualquer outro tipo de script pra PVP. Até porque a gente já tá ligado que denúncia é a da conta facinha, a gente não quer isso não. Então usa só pro farm que é de boa, fechou? Então quer dizer que você tá cansado de pegar a K do executor e passar por tanto anúncio? Então vem comigo que na nova atualização do nosso Discord colocamos um sistema insano pra vocês. Basta que você abra o seu executor e clique em Get Key. Agora você vai vir no nosso Discord e na aba Gerar Key. E aqui você vai dar o comando barra e o nome do executor que você tá usando. Depois disso é só dar Enter e vai abrir essa caixinha aqui. E aí você coloca o link da sua Key. Depois disso é só esperar um pouquinho e vir aqui em Check Key e seu executor já tá no ponto de usar. E se você tiver o interesse em usar, cola no nosso servidor que o negócio tá brabo. Bom, e assim que você executar o script, ele vem com essa mesma interface aqui, muito simples, bem intuitivo. Primeira coisa que a gente vai ter aqui, mano, é algumas informações sobre o seu servidor. Muito importante isso aqui, beleza, tropa? Primeiramente vai ter dizendo aí quanto tempo faz que o script tá executado. No meu caso faz 2 minutos e 16 segundos. Além disso, tem quantos players tem no servidor. E a parte mais importante, que no caso é se tem Ilha da Miragem Spawnada, se tem Frozen Dimension, Kitsune Island, quanto tempo até a lua cheia, se tem ou não Elite Hunter spawnado. E também aí quantos NPCs faltam pro Katakura spawnar, fechou? Essas informações é bem interessante, porque pra quem tá precisando, por exemplo, de uma raça V4, a Kitsune ou até mesmo matar o Leviathan, ele já vai dizendo aí se tem as paradas spawnadas ou não. A parte de configurações que a gente faz aqui, meu parceiro, vem em Select Wapen e escolhe aqui o que a gente vai utilizar. Se vai ser o estilo de luta, espada ou fruta. Lembrando que se for utilizar fruta, ela tem que ter clique. Então garante que seja uma Light ou uma Ice, fechou? Já que em Fast Attack Delay, não precisa mexer, pode deixar aqui no Default mesmo, tá? E o importante é sempre tá desativando aqui esse Bypass Teleport. Essa parada aqui às vezes te causa alguns problemas em ser exposto por lagar o servidor, esse tipo de parada, que eu sempre recomendo você desativar o Teleport por Bypass. Do outro lado, a gente tem algumas configurações que te ajudam principalmente na questão da FPS, tá? O que eu mais recomendo você ativar é esse Hide Notifications, que assim ele para de aparecer notificações de texto na sua tela, e dessa forma vai consumir menos memória RAM do seu celular. Na parte aqui de Skill Settings, a gente já vai pré-configurar pra aumentar as maestrias aí nossas, fechou? Aqui na minha Dog, eu já tenho tudo liberado, então vamos fingir que eu não tenho nada, tá? Só pra poder ficar mais fácil de explicar. Você vai desabilitar todas as Skills e vai voltar habilitando apenas as que você já tem liberada. No caso da minha Massa aqui, como se fosse eu não tivesse nenhum Skill, eu liberaria primeiro a Z. E aí conforme eu estivesse farmando e fosse liberando a X, a C, a V, enfim, você vai ativando aí consecutivamente. Por quê? Se você deixar tudo aqui liberado, ele fica dando Skill bloqueado e pode te causar um pouco de lag, tá? Você vai ativando conforme as Skills que você já tem aí liberada na sua fruta, tá? Parte Main Farm, não tem mais segredo nenhum, a gente já configurou, então ativou o Level Farm, ele vai automaticamente te levar até a ilha que você precisa iniciar o Farm. Te garanto que em 4 horinhas, tu já chegou o Level Máximo, esse script aqui realmente é muito bom pro Farm, cara. Eu tenho usado bastante, gostei muito. Caso você queira, tu tem a opção de farmar 100 missões e também tem o Farm Near Monster, tá? Basicamente, esse Farm Near Monster aqui, ele farma monstros próximos de você. No caso, se eu ativasse aqui, mano, a ilha mais perto de mim é o Hunted Castle, então ele iria pra lá e ficaria farmando os monstros do Hunted Castle pra mim. Qual que é a lógica disso aqui, cara? Ele é muito utilizado pra que você possa pegar a missão da Yama lá desse DK, porque você pode ir andando de ilha por ilha e ele vai eliminando qualquer monstro daquela ilha, assim que você garante um fragmento de Alucard a mais. Normalmente é pra isso que ela é usada, apesar de ter forma mais fácil de você pegar a sua Yama lá desse DK, mas tudo bem, tem gente que usa pra isso, então tá bem explicadinho o que que serve. Parte de Bones, você consegue tá fazendo o Farm de Bones tranquilamente, da mesma forma o Farm de Ectoplasma. Por aqui, você também consegue tá fazendo o Random Surprise, ele já faz os girinhos, ó, tá vendo que já subiu bastante do Plus XP aqui pra mim. Infelizmente eu não peguei a essência amaldiçoada, mas não tem segredo. Ele vai tá conseguindo fazer o Farm tranquilamente aí pra você. Seguindo, temos a Farm de Monster. Aqui vai ter literalmente uma lista bem extensa com todos os mobs aí do terceiro mundo. Você pode da mesma forma tá selecionando qualquer mob que você quiser e ativar aí pelo Farm Cast ou sem missões, você pode tá farmando aí algum específico se você precisar. Parte de Materiais também tem todos os materiais, Cript Metal, Litter, Conchiria de Cocô, Dragon Scale. Todos os materiais, você pode selecionar qualquer um que você quiser, ativar o Farm Material, ele já vai atrás pra você e farma ali o item pra ti, fechou? Do outro lado, a gente já pré-configurou ali as Skills, então o que que a gente vai precisar fazer é simplesmente selecionar se a gente quer farmar com missões ou sem missões, tá? Sempre coloco no No Cast, masteriza a nossa fruta e nossa arma mais rápido e aí é só ativar o Farm Devil Fruit ou Farm Gun. E ele funciona da seguinte maneira, ele vai usar o estilo de luta primeiro quando tiver perto de finalizar o NPC, ele vai trocar pra fruta e finalizar na skill da fruta bem rapidinho, assim você consegue aumentar a sua maestria, muito simples. Parte de bosses, vai ter a lista de bosses spawnado e como eu tô em servidor privado, não deu tempo ainda de spawnar, mas se eu tivesse em servidor privado há mais tempo ou até mesmo em servidor público, teria uma lista extensa que era só selecionar e ativar com missões ou sem missões e ele já farmaria ali os bosses pra mim. Tô precisando farmar baú, você consegue também tranquilamente através do Farm Chest Out, tá? E aí ele coleta literalmente todos os baús ali. Como a gente já desligou o Bypass, ele não é o teleporte instantâneo, ele vai farmando devagarzinho ali, bonitinho pra gente, não tem risco de ser expulso por lagar o servidor, é mais seguro e assim você consegue garantir um Fist of Darkness ou um God Cálice com mais facilidade, tá bom? Precisa treinar o seu Hakido Observação? Você também consegue, tá fazendo treino, hein? E também liberando o Hakido BS V2. Itens e Farming, a gente já começa aí, mano, com as espadas onde a gente pode pegar Saber, Legendary Sword, lembrando que o vendedor de espada tem que tá spawnado pra pegar, tem Goku, Buddy, Polly, Yama, Cavender, Tushita e também a CDK. E na CDK, ele começa pela missão da Tushita e depois faz a missão da Yama. Por enquanto, eu não vou conseguir mostrar pra vocês na prática fazendo, porque eu já tenho ela nessa conta, tá ligado? Mas garanto pra você que funciona corretinho, não precisa se preocupar. Estilos de luta, ele também consegue tá desbloqueando tudo aí, Death Steps, Superwoman, Dragon Tailon, qualquer um aí que você precisar. Ele vai te ajudar nessa questão também. Questão de Elite Hunters, ele diz aí se tá ou não spawnado. No momento, não tem nenhum spawnado, ó. Na verdade, acabou de spawnar. Você consegue tá farmando um a cada 10 minutos, fechou? Ativou o Elite aqui, ele já vai atrás do bicho lá e mata pra gente. Cake Prince é o Katakuri. Você vai saber quantos NPCs faltam pra ele spawnar. No caso, faltam ainda 500. Ativou o Farm Cake Prince, ele mata os 500 NPCs, invoca o Katakuri V1. Se você quiser, no caso, o Katakuri V2, cara, você vai tá ativando o Farm Cake Prince também. Ele vai tá matando aí os 500 NPCs. A única diferença é que você precisa tá com o Cálice Doce aqui no seu inventário, tá? Com ele já no seu inventário, você pode ativar o Cake Prince e ele mata os 500 e invoca o Katakuri V2 pra você tranquilamente. Pô, Pocas, mas eu acho que eu não consigo matar sozinho o Katakuri V2, não. Só ativar o Dog King, ele mata o Katakuri V2 pra você no automático. Outras missões aqui, você também consegue pegar o Dark Danger, Hollow Size, Citizen Cast, fazer o Evo Race, Bartillo Cast, Factory, mata o Rip Indra, pega o Rainbow Haki, faz o Holly Tosh, libera a Soul Guitar. Lembrando que a Soul Guitar tem que tá lua cheia, tá? Mas ele faz a missão e também fabrica ela lá pra você. Tem o Try Luck, também tem um Auto Prye. Dá pra fazer raids avançadas por aqui, liberar os Enchantment Caller, né? No caso, tem que ter o vendedor também de Haki lendário spawnado pra você pegar por aqui, mas tudo bem. Consegue também pegar Musketer e Serpent Ball, fechou? Player Status, você vai sempre colocar a build que melhor se adapta pro seu PVP, então sempre coloca o Melee, Defense e também Devo Fruit, mas você pode estar colocando aí qualquer build que você quiser. Você pode colocar quantos pontos você quer que sobe de uma vez aqui pelo Type, tá? Do outro lado tem algumas questões aí de PVP, mas recomendo você pular porque já tá ligado como que funciona, né, meu parceiro? Se Event, a gente tem a parte mais legal aqui no momento. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente configura ele, tá? Então, em Weapon, vai ser a parte que você vai utilizar pra bater nos NPCs que aparecem, como o Terror Shark e a Fins, tá? Eu vou colocar fruta, por exemplo, que é o que mais eu tenho aqui, que mais dá dano. O resto aqui, ele já vem padrão, meio que pré-configurado, não precisa mexer. Já era, tá bom? O que além disso a gente vai fazer? Vai tá vindo aqui, mano, em Sailor de Hoaxias. Ele já vai comprar o bar e te direcionar até o oceano lá e começa a andar pelo mar sozinho, tá? Se tiver Frozen Dimension spawnada no seu servidor, lembrando que ele já vai tá explicando aqui pra você aqui em cima se tem ou não. E é só você ativar o TP, ele te leva até lá. E se tiver Leviathan, você entra junto com a galera que spawnou o Leviathan lá, então você consegue meio que entrar de penetra. E assim consegue garantir aí aquele coraçãozinho do Leviathan a mais. Terror Shark, você consegue derrotar. Esse tubarãozinho normal, as piranhas, Ghost Chips, também consegue pegar aí a Shark Anchor, né? Só que no meu caso eu não tô com itens pra fazer o Monster Magnetic, por isso ele já até me avisou ali que eu não tenho os materiais. Mas não tem segredo, não. Pô, mano, mas e a questão do Sea Beasts? Ele também consegue fazer, então Sea Beasts, navio normal, você consegue também derrotar. Do outro lado, em Kitsune, caso tenha spawnada, você pode te teleportar na Kitsune Island e também coletar as Azuriember. Assim você consegue garantir também a questão da Kitsune Island. Basicamente tudo que aparece no mar não tem segredo mais, não. Na questão de raça V4, você consegue completar os triais no automático, fazer aí o Ancient Cast e também tá fazendo o auto-use da raça V4. Esse auto-use da raça V4 eu gosto bastante porque quando você tá farmando, que nem agora, no meu level aqui, ele iria esperar a barrinha carregar e iria se transformando sozinho dessa forma. Eu conseguiria aí fazer o treinamento da V4 no automático e aí é só fazer os triais mesmo, já era. Não vai ter mais duvidade nenhuma. Teleports. Você consegue ir aí pro Templo do Tempo, Leverpool, Ancient Ore, consegue desenrolar toda essa questão aí da raça V4 também. Fechou, rapaziada? Questão aí de Dungeons, você vai tá conseguindo aí, mano, tá fazendo qualquer raid que você quiser. Seja raid básica ou raid avançada, selecionou a raid que tu quer aqui. Ativou o Bui Microchips, Start Ride, Kill Aura e Next Island, ele já vai tá configurado tudo. E é simplesmente você ficar puxando fruta do seu inventário pra trocar pelo Microchip, tá ligado? Então você vai fazer as raids no automático e só aumentando aí seus fragmentos. Eu mesmo tenho usado bastante, tá? Questão aí de raid Lau, você também consegue fazer. Só seleciona o que você vai usar pra bater no Lau, né? Eu vou usar o Dragon Talon, por exemplo. Ativou o Bui, Start e Kill Lau, ele consegue fazer aí o spawn do Lau, né? Vai conseguir derrotar ele, tudo bonitinho. Lembrando que raid Lau só se faz no segundo mundo, então se você tiver no terceiro nem adianta. Tem que voltar pro segundo pra poder ir pra lá, tá bom? Muitas vezes eu tentei já aí fazer pelo terceiro mundo e só tava perdendo o fragmento porque ele comprava o Microchip e não iniciava. Eu achei que fosse erro no script, mas na verdade é porque eu tava no mundo errado. Então se atenta nisso aí pra não perder o fragmento à toa. Na questão de Travel, você pode pular aí pro primeiro, segundo e terceiro mundo. Também teleportar em qualquer ilha que você quiser, tá? Consegue fazer tanto teleporte normal como pelo Bypass. Apesar de pelo Bypass, eu nunca recomendo você fazer. Tem também o teleporte aí em todos os NPCs. Caso você queira pegar um NPC específico e não queira procurar, você pode se teleportar nele. Na ilha da miragem aqui, você pode tanto sumonar a ilha da miragem como também tá fazendo um teleporte nela. E ele já disse, tal, não é spawnada, tá? E lá dentro você consegue teleportar até a engrenagem. Então tudo da miragem você consegue fazer também. Parte de storage, você vai conseguir aí tá comprando raça Gol, raça Cyborg. Fazer o Random Race, também o Reset de Status. Consegue também tá pegando aí todas as habilidades, estilos de luta, espadas. Consegue também, na questão das frutas, ver quais frutas estão na loja. Por exemplo, no momento só tem aí a melhor é a Rumble, né? Infelizmente. Mas se tivesse aqui alguma fruta melhor na loja, você consegue comprar diretamente por aqui, tá? Aqui embaixo você consegue tá fazendo o Random Fruit, né? Pra fazer aquele girinho de fruta maroto. Vem aqui uma Spin pra mim, infelizmente. Mas tudo bem, vou até soltar ela aqui. Conseguimos fazer também o Teleport Fruit. Teleporta onde essas frutas estão aí no chão, né? Então se tiver qualquer fruta no chão, seja de jogador jogado. Com aquelas que spawnam a cada uma hora, você consegue teleportar nelas. Parte de armas. Consegue aí tá comprando todas as armas e também todos os acessórios. Por fim aí, em Micelanus, você tem aí algumas opções. Como o Alcan Water pra caminhar sobre a água. Assim você não morre pro mar nem com a bexiga, tá? Eu gosto sempre de deixar isso aqui ativo pra evitar novidades. Também tem o Infinity Zoro, o Infinity Gepo. Consegue remover o FOV, né? Que são as fumaças que ficam lá no horizonte. Bem bacana também. Dá pra ativar o widescreen. Deixa a tela completamente branca. Isso daqui é legal pra quem farma por longos períodos. Você ativa e vai farmando aí enquanto assiste um anime em sobreposição. Um filme, alguma coisa assim. Não precisa largar o celular, tá ligado? Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. É bem bacana. Consegue também tá mexendo em títulos, cores de haki. Entrar em time de pirata e também de marinheiro. Do outro lado aí tem os ESPs, tá? Então você vai poder tá desenrolando por aqui também tranquilamente. Também os códigos de duplo XP. Também temos aí o Remove Lava, né? No caso, quem tá no segundo mundo, ele não toma o dano pra lava, né? Que tá no chão. Então fica só a lava no chão lá, mas não te dá dano. Então é bem legal. Resumidamente, minha tropa. É isso. Ele é um script bem completinho. Vai fazer basicamente tudo do jogo sem qualquer dificuldade. Caso você tenha um interesse em conhecer essa parada aqui, meu mano. Pede tempo não. E dá uma conferida no comentário fixado. Que por lá tu desenrola tranquilamente. É nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.